Música E aí pessoal, aqui quem fala walkie666 E estamos aqui para mais um vídeo E dessa vez aqui, com a minha SS Death Star aqui Já modificada e preparada aqui Para Tier 10 galera, já estamos aqui na Tier 10 E vamos aqui lutar primeiro contra os players Para depois tentar um boss na Tier 10 Sim, vamos tentar um boss aqui na Tier 10 Já avisando que esse vídeo aqui também é um daqueles vídeos Que não há preparação alguma antes Ou seja, na Tier boss No boss eu posso perder ou ganhar Então Eu quero que vocês deixem aí um like Um favorito desde já para me ajudar E se possível ajudar aí na divulgação Compartilhando com seus amigos nas redes sociais Porque isso ajuda muito o canal E o canal está crescendo aí E cada vez mais por causa de vocês Então por favor ajudem aí o canal a crescer Que quanto mais o canal crescer Mais novidade eu vou trazer para vocês galera Então Bora para o fight aqui primeiro Para depois ir para o boss Então um corte até chegar lá e já vem Bom pessoal, voltamos Já estamos aqui no fight Põe o barba Algo 번 Hover E o Barba É uma emboscada Então Plasma Tanque Não! Muito, muito lagado galera, como vocês podem ver, os caras aqui quanto mais fortes, mais lag eles causam na gente, porque é a quantidade de bloco, mais o poder aqui deles, causa um certo lag. Já tem uns caras ali na H6, que estão subindo. Cara, eles tentaram dominar, e ganhamos. Bom, o canhão é forte, mas esses blocos pretos eles são muito, muito, muito blindados. Tipo, a gente deu sorte em conseguir dominar ali, capturamos o básico, conseguimos bastante dinheiro até. 71 mil, não, só isso. Caralho, eu pensei que ia ganhar mais. Eu pensei que ia ganhar 71 mil, que nem da última vez, mas beleza. É, já estou com 44 pontos de tier 10, vamos tentar liberar aqui alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa para liberar, acho que só os blocos mesmo. Vou tentar liberar os blocos primeiro, para depois as asas. Eu também vou precisar liberar as perninhas e algumas coisas ainda da tier 8. Já liberei tudo da tier 7 já, galera, então não se preocupe. Mas estou tentando liberar as coisas da tier 9 e da tier 10 agora. Vixi, 88, caralho. Vamos ver aqui o que mais eu posso fazer. Vamos ter que liberar bloco, galera. Vamos liberar os blocos primeiro. Vamos ver já o preço dessas porcaria. É, não dá para comprar tudo também, né? Que droga. Olha, eu estou pobre, galera. Vamos ver. Ah, pelo menos não é 12 mil. Mas, olha, vocês viram aqui a zoeira, né? Olha, 6 mil e pouco, aqui 7 mil. A zoeira está sem limite aqui. Tipo, o dinheiro que eu ganhei vem sendo uma batalha, dá para comprar só 7 disso daqui. 7 não, acho que menos que isso. Dá para comprar uns 6 disso. Ah, né? Vamos comprar aqui alguns. Vamos para 6 aqui, só para gastar aquele dinheiro que a gente ganhou agora. Vixi. É, a zoeira está mais forte que eu imaginei, hein? Vamos colocar 3 de cada lado. Dar um stylezinho aqui. Só para dar um style mesmo. Porque... Make a good nós não have, também nós não tem. Colocar uma blindagem a mais aqui dentro, né? Mexer um pouco no chassi, né? Deixa eu sair aqui de hoje em dia, eu vou te contar, hein? Ah, eu tenho que dar umas garibadas de vez em quando. Porque se não, o bloco ele não fode. Beleza. Eu já estou com alguns blocos aqui, extras. Estou com... Isso daqui que sobrou. Eu não vou comprar mais bloco roxo, galera. Porque... Vai ser inútil daqui para frente. Porque a gente vai tentar ficar full bloco preto já. A gente não vai mais comprar nenhum outro bloco de outra cor. Ou mesmo... Ao menos que for para fazer naves com pixel art ou coisa do tipo. Então, vocês escolhem aí uma nave que eu possa construir. Eu vou substituir a coxinha magic, já que eu já liberei tudo da tier 7. Então, ela não vai ser mais viável. Então, a gente vai construir outra coisa no lugar. E... É, vamos ver se a Jessiquinha concorda, né? Por causa que eu já coloquei o caproto ali. Acho que o caproto vai ser o novo veículo dela. Porque ele realmente não vai ser viável manter uma nave que a gente não vai usar. Então... Já vamos aqui. Para não entrar no boss aqui. Vamos ver se a gente consegue. Já vou avisar aqui. Aqui. Não deu nem tempo eu ia escrever vovós aqui, galera. Mas não deu. Ó, só para vocês verem aqui, ó. O grau de apelão. Eu estou sozinho. Olha o tanto de tier 4 que vai contra mim. Isso daqui não vai ser fácil, galera. Já vou avisando para vocês que não vai ser fácil. Pelo menos não bugou. Por causa do freps dessa vez. Eu sei que é muito nego. Nossa, os caras já... Eu não matei um. Caralho! Nossa, está tudo sniper nessa porra. Olha o blau ali. Não, mano. Não, não, não. Nossa, eles já estão procurando me fuder, né? Meu, só tem sniper nessa porra. Que isso? Não, não, velho. Não, só tem sniper aqui. Oh, shit. Não, não, velho. Não, não, velho. Meu, só tem sniper. Como assim? Vocês viram essa porra? Só tinha sniper. Eu nunca fui focado por tanto sniper na minha vida. Caralho. Matei só um. Só um verme pereceu diante a mim. Só tinha sniper nessa porra. Os caras já começaram a brincar na minha asa. Meu, não tem como. Bom, pessoal. Vocês viram aí? Não deu muito certo. Tinha muito sniper ali. Não é choro meu, não. Vocês viram essa zoeira aí desses caras? Só tinha snipers. Cara, parece que... Ah... Era gente que tinha voltado a tier com arma mais forte. Tinha deixado só bonequinho, carrinho, motosco. Tudo pra camperar de sniper. Não deu outra. A gente morreu. Bom, essa daqui é a minha nave da tier 10. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um pouco curto. Eu sei que, tipo... Eu não consegui mostrar muita coisa, mas... Vocês viram aí, né? Não deu outra. A gente morreu. No próximo vídeo eu vou tentar aí fazer uma pixel art ou alguma coisa do tipo. Uma nave diferente. Eu tava pensando em fazer essa nave aqui. Na versão atual. Bom... Bom... É... Essa nave aqui... Eu vou tentar fazer ela. Se vocês quiserem. Se tiver muito like favorito. Eu vou estar fazendo ela aí. E mostrando como que constrói ela. É... Pra que vocês possam copiar ou criar naves desse estilo. E também eu vou mostrar ela voando. É claro. Eu não vou colocar esses negócios, as bandeiras. Esses bagulhos assim. Porque eu não tenho cache. Se vocês quiserem também me dar cache. Ou... Ou códigos VIP. Ou códigos cache. Pra eu poder personalizar aí as coisas pra vocês. Eu vou estar aceitando aí de bom grado. Meu gato tá querendo comer meu pão. Então... É isso, galera. Não se esquece do like. Do favorito. De se inscrever no canal. E compartilhar aí pros seus amigos. Se você já for inscrito aí. Compartilhe aí. Me dá uma força. Porque... Realmente é difícil manter... A qualidade dos vídeos daqui pra frente. Vai ter uma qualidade maior. Pra que agora eu tô usando outro tipo de editor de vídeo. Vocês devem ter percebido aí. Pelo vídeo de Samp. Que eu já tô conseguindo colocar aquelas animações. Aquelas carinhas. Eu sei que ficou meio tosco aquele vídeo de Samp. Por causa que foi a... É... A primeira vez que eu tava usando... Esse novo editor. Mas... Espero que eu possa tá melhorando aí com o tempo. E... Deixando os vídeos cada vez mais épicos pra vocês aí. Então é isso. Oaken falou. Oaken vazou. Fui, fui.